Aleluia Socorro em Vila York Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Entra o baixo do tenor, desse jeito, vai! Glória, glória, Senhor! A sua igreja não adormece, ventos de energia, não deixará de felicitar. Nas portas que tem, tem perdão. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, glória.